Após três anos sem blocos de rua e desfile de escola de samba, o carnaval desse ano promete animar a todos. Isso porque o carnaval é um marco da cultura brasileira e uma data importante para o varejo. Mesmo aquele que não irá pular o carnaval, ele aproveita a data para viajar, para reunir os amigos e familiares em casa. Nós do Singiloges projetamos um acréscimo de venda entre 8% e 12% quanto comparado ao ano passado. E os itens de maior venda serão comidas e bebidas, roupas e acessórios e maquiagens e cosméticos. Pesquisa do Sebrae demonstra que o cliente está cada vez mais cauteloso com seu dinheiro e cuidadoso com a saúde, diminuindo as compras por impulso e aumentando a pesquisa.